Apertem os cintos. 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 Come on, Jesus! Homem ferido E com esses são três Deitei ele Só aguenta firme, cara Já vou pra aí Droga, isso vai doer amanhã de manhã Parece que mais sicaros querem participar Estamos em um ambiente com poucos olhos Eles estão indo pra onde a gente tava Tchau Tchau Tchau